Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbo Tricolor. Eu sou o Oscar, você já me conhece e hoje vamos falar aí a respeito do nosso adversário do Racing que tem informação muito importante. Também vamos falar a respeito aí de um novo patrocinador do São Paulo. Também vamos falar a respeito do Guerreiro que gerou muita discussão aí ontem nas redes sociais. E por último, vamos falar aqui para você também mais detalhes aí que tivemos a respeito do Rojas e essa renovação ou não que deve acontecer nesse mês de maio. Antes de mais nada, lembrar você, o nosso site está aí na descrição para você comprar a sua camisa do São Paulo ou de qualquer outro time europeu ou aqui do Brasil. Estamos aí com a novidade da regata de basquete do NBB que São Paulo usa o uniforme 1. é novidade lá no nosso site, então vai lá, dá uma conferida. Todas as nossas redes sociais também estarão aí na descrição, Twitter, Twitch, TikTok e Instagram. Então segue a gente também nas outras redes sociais para a gente desenhar para lá de São Paulo por lá também. E lembrar você para deixar o like, para ajudar na recomendação desse vídeo e já se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vídeos do São Paulo aqui todos os dias, todas as notícias atualizadas com as melhores fontes para você que é inscrito aqui no canal do Barbu Tricolor. Então se inscreve aí, ajuda a gente a chegar nessa meta de 13 mil inscritos aqui no canal do Barbu Tricolor que aí vai ter um sorteio de mais uma camisa aqui para você que é seguidor do canal. Então ajuda a gente, ajuda na briga aí e vamos para o vídeo. Pessoal, vamos começar aqui falando para vocês a respeito do jogo de hoje contra o Racing. Lembrando, jogo fora de casa às 7 horas da noite, um horário mais cedo do que de costume aí dos jogos do São Paulo, não é? E o São Paulo vai ter como novidade para esse jogo aí, Éder e Gabriel Sara que cumpriram todo aquele protocolo lá de transição e hoje estarão disponíveis para o jogo à disposição do Crespo e devem começar o jogo ali no banco de reservas. Uma novidade, na verdade duas aí, é que Rojas e Orejuela não foram para o jogo. Não sabemos ao certo por que o Orejuela não foi relacionado para esse jogo, só sabemos que nenhum dos exames do São Paulo deu positivo para a Covid. Todos os exames negativos. Então realmente fica aí um mistério por que o Orejuela não foi relacionado para o jogo de hoje. E cara, lembrando, já começa a ser uma novela isso aí. O Orejuela já era para ter estreado pelo São Paulo, já faz um tempo que está aí nessa transição para o campo e não estreia, cara. É o único dos reforços do São Paulo que ainda não estreou. Então a gente segue aí na expectativa para quando o Orejuela estiver disponível aí, a gente vê ele atuando pelo São Paulo. Eu, particularmente, estou bem ansioso para ver ele jogando. Pessoal, ontem também tivemos aí os Alimentos Lopes, Lopes Alimentos aí, publicando no seu Facebook oficial que será um novo patrocinador de São Paulo e que já estaria fechado isso. Ao que tudo indica, eles serão um novo patrocinador de São Paulo e vão estar no calção do clube, assim como a Betisul e o cartão para todos. Porém, nenhum jornalista de São Paulo confirmou e o São Paulo também não confirmou ainda oficialmente. O que leva a crer que está tudo fechado, só que ainda não foi dado o aval aí para eles poderem divulgar isso. E por isso, o Alimentos Lopes excluiu a publicação lá do Facebook. Até porque gerou muito compartilhamento. A torcida tricolou em massa aí compartilhando o novo patrocinador de São Paulo. Lembrando aí para vocês, seguimos apurando aí o patrocínio master que está cada vez mais perto aí de ser anunciado, de ser fechado aí com o São Paulo. Agora, a respeito do adversário do São Paulo de hoje, o Racing, que para muitos aí é o time que mais assusta nesse grupo do São Paulo. Já falei para vocês, não me assusta tanto, eu acho que o São Paulo não vai ter tanta dificuldade assim com o Racing. E é um time que joga com três zagueiros, assim como o time do Crespo. Eles têm como técnico aí o One Piece, só que ontem tivemos aí uma novidade. Ele foi demitido, isso mesmo, One Piece demitido do comando do Racing. Já fazia um tempo aí que ele estava sob pressão na equipe. Então, a demissão dele não é algo absurdo. O que é absurdo é que ele comandará o time hoje demitido. Ele vai comandar o Racing hoje mesmo estando demitido. Isso aí é meio bizarro de se pensar. Porém, tem sido ao cada vez mais normal no mundo do futebol. O Ariel Rolando Santos, quando foi demitido, a diretoria também pediu para ele que continuasse no comando do time aí no próximo jogo. Porém, quando o técnico não quer, cara, não tem jeito. Já está demitido e quer ir embora, não tem como segurar. Porém, nesse caso, parece que é mais de boa. Então, ele topou comandar o time do Racing hoje contra o São Paulo. Agora, vamos falar aí a respeito de João Rojas, que muita gente ontem, cara, desceu o pau nele por causa dessa questão aí da renovação. O atleta recebe aí 180 mil reais por mês pela CLT e queria aí mais do que o dobro, algo perto dos 400 mil mensais. O desejo do jogador não é dificultar essa renovação. Ele quer continuar no São Paulo e está feliz no São Paulo. O problema é o empresário. O empresário dele que está pedindo esse aumento significativo de salário. E o jogador entende que tem que também olhar pelo lado do empresário. Eu discordo, eu acho que a vontade do jogador tem que prevalecer. Acho que o empresário, inclusive o empresário do Rojas, não tem argumentos e está sendo um baita de um cara. Aproveita a doma. Ele falou o seguinte, o Rojas precisa ser mais valorizado porque o São Paulo não tem um jogador com essas características. E ainda teve a cara de pau de falar que essa questão da lesão gravíssima do Rojas, que tirou ele por duas temporadas, dois anos, aí dos gramados pelo São Paulo, ficou para trás. É um negócio do passado. E aí, me desculpa, você vai pedir mais do que o dobro do salário atual para renovar o contrato e vai simplesmente ignorar dois anos em que o São Paulo deu todo o suporte. O São Paulo sempre teve ali a torcida, teve toda a paciência do mundo e apoiou o jogador com todo carinho pelo jogador. O São Paulo não atrasou o salário dele, pagando sempre ali mês a mês o salário do Rojas. Sério, é muita ingratidão. Inclusive, espero que o São Paulo seja firme nessa decisão. E realmente, se o empresário atrapalhar muito e o jogador não se impor, cara, que não renove, mano. O São Paulo não vai morrer, não vai perder tanto assim se não tiver o Rojas. É um jogador útil, mas a própria diretoria do São Paulo entende que caso não chegue em um acordo com o jogador, não é o fim do mundo. Porque uma saída do Rojas hoje abriria mais uma vaga de estrangeiro na equipe do São Paulo. E São Paulo tem olhado para muitos estrangeiros aqui, muitos jogadores estrangeiros aqui da América do Sul para tentar contratá-los aí e reforçar mais ainda o time. Lembrando, o São Paulo ainda quer o centroavante e também um zagueiro esquerdo, canhoto. Galera, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, o São Paulo tinha interesse em Paulo Guerreiro do Internacional. Estava esperando ele pedir rescisão. Ele, na verdade, conseguiu, porque ele já tinha pedido a rescisão contratual com o Inter. E aí sim, com a rescisão feita, o São Paulo iria fazer uma proposta com o salário aí dentro da normalidade e também um bônus por produtividade, como tem feito com o Éder, como fez também com o Miranda, com o William. Só que aí, ontem, o Guerreiro, na rede social do Inter, publicou um vídeo lá, falando que chegou a um acordo com a diretoria e que ele fica no Inter. Ele vai continuar o seu contrato pelo Internacional. Portanto, ele não vem para o São Paulo. Isso porque o São Paulo já deixou claro que só negociaria com o Guerreiro caso ele conseguisse a rescisão, porque o São Paulo não quer pagar a transferência do jogador e ainda arcar com o salário dele, que é altíssimo. Lembrando, ele não está sendo muito utilizado no Inter, não deve ser muito utilizado e ganha na casa dos R$ 700 mil. Então, o São Paulo teria que pagar a transferência, mas negociar esse valor aí por mês. O São Paulo só queria negociar o salário, abaixar aí para uns R$ 450 mil, R$ 500 mil, sendo uma parte dessa em produtividade e o outro em salário mesmo, R$ 300 mil a R$ 400 mil em salário em cash todo mês mesmo. Porém, isso não vai acontecer porque ele decidiu continuar no Internacional. Então, o São Paulo segue garimpando o mercado aí atrás de um centroavante e entende que essa posição é importante sim fazer uma contratação nesse momento. Meu, muito obrigado para você que assistiu o vídeo. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. o vídeo todos os dias aqui falando de São Paulo com vocês e comenta aí abaixo o que você achou das notícias. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.